E aí galerinha do YouTube, da arte caçador na área, mais um vídeo para vocês. Já se inscreva no canal e deixe seu like, ok? Estamos aqui mais uma vez com a CBC 7022, semi-automática, arma devidamente registrada. Só que hoje não vamos falar dela, tá galera? Vamos falar sobre a minha luneta, a 3x9x40, essa aqui. Muitos inscritos aqui do canal estão me questionando, estão me pedindo para fazer um vídeo para dar mais explicação sobre ela. E a maneira que eu uso. O que acontece? O rifle a CBC 7022 não tem recuo nenhum, né? Então eu coloco no molde normal, tá? E ela, você regulou uma vez e esquece. Nunca mais ela te incomoda, né? Você regulou e fica para sempre. Não tem recuo como as carabinas, né? As com gás RAM ou então com mola normal, né? Que você adapta ela, você regula e ela acaba saindo, né? O recuo muito forte, ela acaba mexendo com a mira. Para quem tem, quem quer comprar, adquirir ela e usar em carabina, eu recomendo vocês pegarem uma borrachinha, pode ser de câmera de pneu, e envolver ela no monte aqui, galera, tá? Coloca ela tanto na parte de baixo, na parte de cima e coloca a luneta e aperta os parafusos. Isso amortece bastante o impacto e faz com que... Eu não vou permitir para vocês que não desregula, mas vai desregular bem menos, né? A luneta é muito boa, tá? Ela é 3x9x40, né? Tem zoom, ok, galera? Ela não tem parallax. Eu acho que não tem necessidade de parallax. E como é que eu regulei ela? Como ela tem zoom, eu deixei, eu regulei ela no 6x na distância de 18 metros. Então, fica super precisa. Para 60 metros, 70 metros, você não erra, tá? Outra coisa, quer adquirir ela? Ok, eu vou deixar o link com o melhor preço dela aqui na descrição do vídeo para você comprar ela na Shopee. Ok? Você... O link está ali? Você clica, vai dar lá direto na Shopee, tá? Você vai comprar com segurança, galera. O frete... Acho que menos de uma semana está na tua casa. Qualquer enrosco você pode devolver ou entrar em contato com o pessoal da Shopee. Você é reembolsado, tá? A luneta não incomoda, eu garanto para vocês. Então, tá? Eu vou deixar o link da luneta aqui. O link para você comprar ela direto na Shopee com o melhor preço. Você não vai achar um preço melhor, tá? Aqui embaixo na descrição. E quero convidar vocês também a conhecer a nossa página na Shopee, que é Dark, Caça e Pesca, tá? O link vai estar debaixo do link para você comprar direto da luneta. O link da nossa loja na Shopee vai estar debaixo da descrição da luneta, tá? E lá na nossa loja na Shopee, você vai encontrar mais umas versões dessa luneta. Você vai achar um monte, se você precisar. Você vai achar o laser, tá? Para quem tem carabina de chumbinho, você vai achar o suporte para colocar aqui na coronha, aqui para colocar o chumbinho. Você vai achar chumbinho para comprar. Para o pessoal da pesca aí, você vai achar tarrafa com o melhor preço. Rede com o melhor preço, kit de pesca, uma barraca automática que você solta ela, arma sozinho. Tudo com o melhor preço aqui embaixo na nossa loja na Shopee, que é Dark, Caça e Pesca. Você clica nela, vai dar direto lá, ok? E se por um acaso você quer um produto em especial com o melhor preço aqui na Shopee, que não esteja no link fixado na nossa loja, você entra em contato comigo, que eu crio esse link, eu acho o mercadoria para ti, coloco, mando para você o link, e você paga com boleto, com pix, com cartão, o que fica melhor para vocês. Ok, galera? Então tá, o link da boneta vai estar aqui, e o link da nossa loja na Shopee Dark, Caça e Pesca, também vai estar na descrição do vídeo, ok? Um abraço a todos, obrigado por não ficarem até o final, e vamos lá. Dark e Caçador na área, já deixa aquele like, e se inscreva no canal aí. Um abraço a todos. Se inscreva no canal. Deixe o like aí. Comenta se gostou. Até os próximos vídeos.